Maravilha! Estamos aqui de volta, pessoal, Rádio Jaraguá. Hoje é o dia 10, o sorteio dos 10 rádios para quem está participando aí do sorteio, né? Para quem trouxe as suas tampinhas durante o mês de agosto, recebeu, claro, o seu bilhete, recebeu o seu comprovante de entrega e hoje vai estar concorrendo a 10 rádios, 10 rádios desse maravilhoso rádio aqui da Jaraguá. Nós vamos agora, então, fazer o sorteio na sequência já dos 10 rádios por aqui. Já estão todos os bilhetes aqui, ó, à minha frente. Já vamos fazer o sorteio já na sequência dos 10, então. Vamos lá! Primeiro rádio para Karine Winter. Parabéns, Karine Winter. Primeiro rádio, Tampinhas do Bem, saindo por aqui. Vamos lá, vamos juntar todos os bilhetes. Ó, vamos lá, pescando. A Isabelle, ganhadora do segundo rádio, então. Vamos lá! Vamos misturando aqui para dar chance para todos, né? É, assim todo mundo consegue participar. Os que estão no fundinho, os que estão em cima, também participam. Vamos lá, então, por aqui. Facção Maira e Ju, ou Lu. Facção Maira e Ju, ou Lu, tá bom? Tá por aqui também, faturou um rádio. Vamos lá, então. A galera da facção aí que está curtindo aí sempre a programação também, aquele abraço todo especial. Vamos lá, sorteio de mais um rádio, misturando bem os bilhetes. Na sequência, então. Lavínia Len, Lavínia Len. É, só mulherada hoje, né? Faturando os rádios por aqui, Tampinhas do Bem. As mulheres que estão empenhadas em juntar as tampinhas, né? Vamos lá, então, com mais um bilhete. Vandeleia Becker. Só, dá mulher aqui hoje, hein? Os homens não estão guardando nada aí, né? Vamos juntos, então. Próximo sorteio. Nelson Fuch. Nelson Fuch faturou, então, um rádio também. Já sorteamos aqui seis rádios. Nós temos mais quatro rádios a serem sorteados. Vamos lá, então, rapidinho. Vamos misturando e pegando aqui. Michelle Luisa faturou mais um rádio aqui no Tampinhas do Bem. Dando sequência, então, misturando mais um pouquinho. Vamos lá. Rosely Virgudes. Rosely Virgudes também faturou, então. Vamos lá. Já são oito rádios sorteados. Temos mais dois rádios aí para você faturar. E o TURT. E o TURT. Tem o telefone aqui, tá bom? E o TURT, ganhador aí do próximo rádio. Vamos... Temos mais um rádio a ser sorteado. Vamos já dando sequência por aqui. Irineu Grassmann. Irineu Grassmann. Estamos aí, então. Foram sorteados dez rádios aqui. É isso aí, pessoal. Para quem participou, então, do projeto Tampinhas do Bem, faturou esse lindo rádio aqui. Dez rádios sorteados hoje. Você acompanhou aí. E vai mandando. Continua mandando suas tampinhas que o projeto continua. Tá joia, então? É Jaraguá. Essa é a minha rádio. Essa é a minha rádio. Obrigado.